Se fantasiou de mina quieta É piranha e sabe ser discreta O ligado em umas paradas Se camuflou, pagou de santa Mas eu sei que é safada Dá lá, pode negar Dá lá, pode falar Dá lá, uma fotinho te botando pra mamar E apagar de treinado comigo Eu quase cheguei a acreditar Você no celular do amigo Chupadeira e não quis mais parar E depois foto sua sentada Nossa fada e quis me namorar Já viu, mas se pode confiar Tava envolvida Puxi o fundamento geral Botou pra sentar Aconteceu novamente comigo Chegar na minha hora Ela quer namorar Finge de santa que é boa moça Pra toda favela Ela é lá que sentar Namorar eu acho bacana Mas prefiro viver solteiro É uma vida sem rega Sem drama Sem briga Sem lorde É um bagulho maneiro Namorar eu acho bacana Mas prefiro viver solteiro É uma vida sem rega Sem drama Sem briga Sem lorde É um bagulho maneiro Namorar eu acho bacana Mas prefiro viver solteiro Viver solteiro Viver solteiro Junho PK Quis me namorar Achou que eu ia dar moral Colou na minha casa Três beijos Comi e tchau Ela quis dar o golpe Em lutador profissional Tu só paga de santa Nas suas redes sociais Eu não confio Nessas menina Que paga de santa Mas eu sei que é safadinha Que paga de santa Mas eu sei que é safadinha Que paga de santa Mas eu sei que é safadinha Mas se pode confiar Tava envolvida Puxi o fundamento geral Botou pra sentar Tá lá Pode negar Tá lá Pode falar Tá lá Uma fotinha te botando Pra mamar Pra mamar E aquele papo lero lero de aliança e véu De aliança e véu De aliança e véu E o que resta é a lembrança Fiz o meu papel Eu do camarote Avistei a sua amiga Senta Senta Aquele recolado Tão maneiro Eu não consigo parar